Olá, tudo bem? Está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Que bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tanto você que acompanha pela Record News quanto pela TV Sim. Hoje no programa em destaque a gente recebe o diretor comercial da Unimed, Gustavo Peixoto. O plano de saúde está inaugurando uma nova unidade na Serra. A Pedra Fundamental foi lançada hoje, nesta sexta-feira. E tem aí já a previsão de um complexo, de um serviço de saúde no município da Serra que vai atender toda a grande vitória. Gustavo Peixoto é o nosso convidado, com quem a gente já conversa a partir de agora. Então, Gustavo Peixoto, seja muito bem-vindo aqui ao programa em destaque, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você na Record. Prazer é nosso te receber, Gustavo. Vamos explicar. A Pedra Fundamental foi lançada hoje, nesta sexta-feira. A gente está falando de uma nova unidade de atendimento para os pacientes da Unimed na Serra, não é isso? Sim, perfeito. Nós temos algumas estruturas pequenas na Serra e temos uma rede de prestadores importante na Serra. Só que agora nós vamos ter uma estrutura própria, robusta. Um centro onde nós teremos vários serviços para fazer todas as etapas da linha de atendimento inicial aos nossos pacientes da região. Bacana. Quando a gente fala desse centro, a gente pode dizer que é um complexo, realmente, que vai reunir ali vários serviços em um mesmo local. Ou seja, o paciente vai poder resolver, fazer, talvez, algum tipo de exame, uma questão específica, tudo no mesmo local, Gustavo? Sim. É importante ressaltar que a Unimed Vitória é o maior plano de saúde do nosso estado e que tem cerca de 45 mil vidas na Serra. E essas pessoas, muitas vezes, precisam de fazer deslocamento da Serra para Vitória para poder fazer alguns tipos de exames e tratamentos. A ideia desse complexo é ser construído de forma rápida e acoplar um pronto atendimento adulto, pediátrico, uma unidade diagnóstica com raio-x, mamografia, ressonância, tomografia, endoscopia, além de outros serviços que são essenciais, como uma base do SOS Unimed. Então, nós teremos uma base de ambulâncias para chegarmos mais rapidamente aos nossos clientes daquela região. Além disso, teremos também a promoção de saúde do Viver Unimed, com serviço de nutricionista, psicóloga. Serviços que são muito importantes para nós prevenirmos doenças. Nós teremos a unidade do médico de família, o personal da Unimed também, ali na região de São Geraldo, nesse complexo. Isso tudo vai facilitar o percurso do usuário cliente nosso da Serra e região. Nós estamos falando não somente de atendimento para os clientes da Serra, mas também de toda a Grande Vitória, né? Ou seja, vai ser um centro que vai atender toda essa região. Sim, com certeza. Algumas regiões de Vitória, a proximidade vai fazer ser mais fácil, eventualmente, ir na Serra do que vir para cá. E, além disso, nós, como crescemos bastante, as nossas unidades de Vitória já estão ficando bem lotadas, bem ocupadas. Por isso, é necessária, faz necessária ampliação. E por que na Serra? A Serra é o maior município do Espírito Santo, uma superfície gigante, além de ser o mais populoso, é o maior em tamanho. Tem um parque industrial gigante, o mais representativo do Espírito Santo e é, provavelmente, o primeiro município que vai chegar a um milhão de habitantes. Então, onde há esse tipo de crescimento, se faz necessário crescer a oferta de atenção à saúde. Sem dúvida alguma. Quando a gente fala, assim, de expansão mesmo nessa área de saúde, a gente já pensa, logicamente, em quem procura por alguma urgência, uma emergência. Não sei se é exatamente essa linha, mas, a princípio, vai ser um pronto atendimento, né? Ela vai servir para receber as pessoas para atendimentos, para consultas também. Então, teremos uma parte de pronto atendimento, que vai ser esse pronto-socorro adulto infantil, mas teremos também uma parte para o eletivo, que é a unidade do personal. O personal é o médico de família. A Unimed Vitória foi uma das primeiras operadoras a implantar o programa de médico de família dentro da saúde suplementar do Brasil. É, inclusive, referência nesse tipo de oferta de plano de saúde, onde a população, o cliente, tem um médico de referência que direciona o percurso do atendimento para que não seja fragmentado. E teremos uma base do Unimed personal ali em São Geraldo. Bacana demais. Olha, então, a Unimed Vitória foi lançada hoje, nesta sexta-feira, a Pedra Fundamental, uma nova unidade na Serra. Uma unidade de pronto atendimento, a gente pode dizer, mas que vai ser, na verdade, um complexo para oferecer vários serviços para a população da Serra, e não somente para a Serra, para toda a Grande Vitória, porque, senão, também para outros municípios do interior, que podem ser atendidos aqui, né, Carlos, também tem um plano, não é isso, Gustavo? Sim, com certeza. A gente espera atender não só o público da Serra, mas todo o entorno. Bacana demais. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos falar um pouquinho mais sobre saúde com o Dr. Gustavo Peixoto, ele que é diretor comercial da Unimed Vitória, e também vamos falar também sobre a pandemia, né, porque a gente sabe que teve uma grande reviravolta nesse momento também. Muitas pessoas deixaram de ter o plano de saúde, mas depois teve um crescimento, né, e ele vai falar sobre isso no próximo bloco, é bem rapidinho, a gente volta já já com o programa de destaque. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o Gustavo Peixoto, ele que é diretor comercial da Unimed Vitória. A gente está falando hoje aqui sobre a Pedra Fundamental, que foi lançada nesta sexta-feira, de uma nova unidade que vai ser construída na Serra, Unidade de Atendimento da Unimed na Serra. Então, Gustavo, vamos explicar também aqui, falar sobre esse momento de pandemia, né, a gente sabe que, quando a gente fala em saúde, a gente lembra já dessa pandemia que a gente está vivendo, tirou tantas vidas do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro também, e durante, teve uma situação muito curiosa, a gente estava conversando sobre isso antes do programa começar, que teve uma redução, né, de usuários, de clientes, durante, no início da pandemia, as pessoas ficaram um pouco com medo, perderam um pouco de cliente, mas hoje já esse cenário mudou, não é isso? Sim, é verdade. Para nós, da área de saúde, a pandemia foi uma verdadeira guerra, e o planejamento que foi feito antes dessa guerra iniciar, ele foi fundamental para que nós pudéssemos salvar o máximo de vidas que fosse possível, garantir a assistência à saúde dos nossos pacientes, buscando os melhores tratamentos possíveis, que foram evoluindo de acordo com as etapas. E ficou muito claro a importância de ter um plano de saúde, a segurança de ter um plano de saúde no momento de pandemia. Tanto é que nós tivemos uma redução dos usuários abaixo do que nós esperávamos, ou seja, as pessoas deixaram de fazer outro tipo de investimento, mas não deixaram de ter o seu plano de saúde, e rapidamente houve uma expansão dos usuários assim que iniciou a retomada das atividades. Isso mostra claramente que a importância do plano de saúde é cada vez mais reconhecida pela população brasileira. Nós estávamos em cerca de 47 milhões de usuários no Brasil, esse número aumentou, cerca de 1 milhão de usuários entraram nos planos de saúde, hoje são cerca de 48 milhões de usuários de planos de saúde no país. Bacana. Na verdade, dá para fazer até uma análise disso, que as pessoas talvez estão preocupadas um pouco mais, estão voltando um pouco mais a atenção para o cuidado da saúde também? Sim, estão voltando a atenção para o cuidado da saúde, e estão preocupadas realmente em ter um atendimento de qualidade caso necessário. E é importante a gente ressaltar que os planos de saúde de melhor qualidade, que garantem acesso aos melhores hospitais, esses cresceram ainda mais, porque não basta só ter o plano de saúde, tem que ter um plano de saúde onde tenha médicos capacitados, uma estrutura hospitalar adequada, recursos próprios de referência, e uma rede prestadora parceira e capaz de atender os seus clientes. E nisso, a Unimed Vitória realmente tem uma ampla rede prestadora, a melhor rede, a maior rede aqui do Estado, e tem atendimento em todo o Brasil. A gente pode dizer também, você falou, trouxe até alguns números para mim antes do programa, né? Foi uma perda de aproximadamente 20 mil clientes só aqui no Estado. Mas depois da pandemia, a gente ainda está vivendo a pandemia, mas depois que saiu daquele pico da pandemia, na curva, hoje vocês já chegaram a 30 mil pacientes a mais. Você superou o que tinha perdido. Sim, exatamente. Quando ocorreu o início da pandemia, muitas empresas tiveram que fazer demissões, teve alguns programas governamentais de incentivo à manutenção do emprego, outros não tiveram acesso a isso e nós tivemos demissões. Logo depois, e nesse período a gente teve uma perda rápida de usuários de plano de saúde. Logo depois, com o agravamento da pandemia e as pessoas percebendo a gravidade do Covid, vendo o potencial de letalidade do Covid-19, as pessoas buscaram cada vez mais plano de saúde e com a retomada das empresas, e graças a Deus aqui no Espírito Santo muitas empresas já retomaram suas atividades de forma plena, nós observamos um crescimento rápido dos usuários de plano de saúde e hoje nós temos um saldo positivo. Então, hoje nós temos uma carteira de clientes, cerca de 10 mil clientes superior ao início da pandemia. Bacana, é uma reviravolta, como a gente falou mesmo na passagem de bloco, é uma mudança de comportamento, com uma queda, mas depois da ascensão a gente vê essa mesma retomada acontecendo também em todos os outros setores, no comércio, na indústria e tudo mais. Se tiver alguma pandemia, trouxe um susto para todo mundo, a gente está falando da economia e da saúde de todo mundo, mas agora voltando a um patamar de regulação e até de crescimento, como no caso da Unimed também, Gustavo. Sim, toda a crise traz sofrimento, a gente tem um sofrimento muito grande das perdas de quase 600 mil brasileiros, além disso, mais de um milhão de sequelados do Covid, mas traz também oportunidade de nós nos reinventarmos. E aí, nesse momento, a gente viu que a Unimed Vitória criou protocolos atualizados, criou a telemedicina, a teleconsulta, modos do cliente fazer todos os procedimentos necessários de forma virtual. Apenas 15% dos clientes que fizeram a teleconsulta tiveram que ir presencialmente ao consultório do médico. Isso mostra a eficiência do projeto telemedicina da Unimed Vitória. Então, nesse momento, a gente vê o quê? Que quem tinha o plano de saúde teve um serviço de grande qualidade e teve, inclusive, maior chance de sobrevivência caso fosse acometido pela doença. Tá certo. Olha, nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer ao Gustavo Peixoto, diretor comercial da Unimed Vitória, hoje falando sobre as duvidades, o lançamento de uma nova unidade na Serra. A Pedra Fundamental foi lançada hoje. Previsão de construção, você me disse o quê? Até um ano. Isso. 10 a 12 meses para poder inaugurar a primeira parte, 7.500 metros construídos, cerca de 150 médicos trabalhando, 250 colaboradores. e é isso que a gente espera levar para a Serra. Saúde e oportunidade de crescimento. Bacana demais. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Gustavo, foi um prazer te receber aqui no programa. Prazer, meu. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o Gustavo Peixoto, diretor comercial da Unimed Vitória, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você. A gente se vê qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri